O Ipiranga estava com um jogador a menos, um de seus zagueiros. O Inter aproveitou, no cruzamento para a área Walter, subiu sozinho. Desta vez não deu para Marcelo Pitol e o Inter está abrindo o placar no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Walter, Inter 1, Ipiranga direitinho 0. É um belo gol, gol de cruzamento, gol. Gosta de viver perigosamente. Agora o Alexandre agarrado ali. Pelo número 8, o Marcelo Rosa pinta cartão amarelo para o Ipiranga, o Marcelo Rosa. O Inter cobrando a falta rapidinho. Gleitson levanta para o Walter, pode marcar mais um. Gol! Do Internacional! Outra vez, Walter, número 18. O Inter cobrou a falta rapidinho. Gleitson agora foi quem cruzou, o Walter estava completamente livre dentro da área. Nenhuma chance para Marcelo Pitol. E o Inter amplia no Beira-Rio. Walter outra vez, Inter 2. Ipiranga direitinho 0.